Essa é a rua João Teodoro, aqui é a nossa direita, o Shopping K do Hotel Travel. Aqui nós estamos caminhando no sentido da rua Mons de Andrade. Aqui é a nossa esquerda o Shopping e Hotel Total. Aqui é a nossa esquerda a rua Rodrigo dos Santos. E aqui vamos subir na calçada do Shopping Total. Esse que nos permite uma vaga, aqui é a direita o Shopping VHT e aqui a calçada do Shopping Total. Esta é a rua João Teodoro e aqui à frente a rua Tears.